abrindo quem ta na minha frente ela ta cruzada preparada? direita livre a porta a porta beleza beleza vou abrir dá uma olhada pode abrir essa vou abrir essa aqui do meu lado vou fechar essa já abriu vamos embora vai ó pode ta ta não essa aqui da plantada da rua direto né então pode deixar essa ai pode deixar ó ta ouvindo barulho de refém vou abrir ta vendo ai ta vendo ai vai vai com ele Lucas vai com ele vai com ele vai vai beleza ó Lucas tira o negócio do chão ali ó na porta da esquerda Nogueira continua cobrindo o corredor tira esse chão é só abre pra gente dar uma olhada né abre a gente vai ver pode fica em pé cara tira essa mania de ficar agachado vai entra entra rápido entra entra beleza limpo pode deixar aberta essa porta vai Nogueira puxa ta ok fica com ele eu vou cobrir essas outras duas portas ta Lucas vai com o Nogueira vou até ficar mais recuado to mais a esquerda vai vai quando entrar entra rápida a entrada é rápida a entrada de porta é rápida tem mais cômodo ai dentro não? não ok beleza beleza porta da essa porta essa porta é onde você ta olhando ai Nogueira essa mesmo eu vou vai pra trás dele o o o Lucas pra trás dele pra não ficar de frente pra porta que eu to cobrindo tá beleza tá beleza vai a entrada é rápida em giro escou pra frente limpo ok ok beleza eu vou entrar com vocês tá to cobrindo a porta de trás pode sentar tem trap se for na sua porta ah é é eu to aqui porque eu to comendo as portas de trás pode abrir vê se tem trap tem trap então vai tudo limpo tem mais porta tem mais porta não né tem essa da minha frente aqui ó vai tá bom agora entra entra tá onde já cobriu tá tá beleza vou fechar essa porta aqui porque com certeza ele dá pra outra eu vou aparecer na outra porta hein sou eu sou eu sou eu é eu que to abrindo pra deixar o corredor livre beleza eu tô nesse corredor aqui vai com ele no outro lá vai vai nesse aí vai nesse aí ó eu acho que tem coisa esquerda vê se é interessante tacar uma flex pra entrar hein pega o primeiro hard corner pega esquerda isso aí o Nogueira tá na frente pega esquerda e o Lucas vai pra direita não relata pra mim o que que tem aí tem porta não 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 então relaxa a gente tá nesse andar vamos nesse andar depois a gente desce depois a gente sobe e depois a gente vai lá embaixo beleza olha lá um cobre essa porta da frente aqui hein eu vou olhar essa lateral hein tá limpo tá limpo tá limpo tá limpo Tá tá essa aí né beleza vamos voltar lá na escada É aqui né Vamos voltar na escada e vamos pro alto Depois a gente vai pro Vai pra parte de baixo Vai Então vou puxar Puxando Tem mais uma parte que sobe Eu vou cobrir Pode destruir Destroca a pistola Boa Ó, eu vou cobrir a escada Quem tá atrás de mim, já puxa pra aquela porta da esquerda E já analisa, a gente já atrai Ok, cobrindo a escada Se tiver muita sem visão Usa flash, hein cara Vocês tem flash, pode usar Vai 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 Tá, vamos olhar primeiro Tá Verifica a porta aí, Lucas Abre ela, vai Abre ela, vai Vai Ok Tem uma porta na direita Ô Nogueira, pode entrar Entra Tem mais porta ali também, ó Olha ali no final Fica de olho Tá, fica de olho Vai lá pra fora Vai lá pra fora, hein Vai entrar, hein A varanda Tá limpa, a varanda Aqui é a varanda A varanda Beleza Matamos aqui Porta da esquerda Vai, Nogueira e Lucas Vai Tem outra porta aqui desse lado É outro corredor Tem mais uma porta aqui atrás Depois a gente vai ir Aham Acho que o refém tá aqui, hein O que que tem dentro? Tá limpo O refém tá aqui em cima Não, dá de cima Beleza Pode sair nessa porta aí Vamos olhar Ok Ok, tô comendo o corredor aqui Beleza Ok Segue essa Segue o fluxo Deixa essa Do Lucas Vai nessa aí É a escada Dá uma olhada Primeiro Só dá uma olhada Precisa subir nem descer É, precisa nem subir nem descer Tá Tá, não tem problema Não tem problema Agora a gente vai nessa aqui Vai nessa Vai, abre Vai nela Isso é um closet Ah, é o corredor principal Agora volta É, volta Vai Vai A direita A direita Segue Ficou a porta lá atrás É isso aí É isso aí É isso aí É essa mesmo Vai Essa porta aqui Essa, né Beleza 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 Vai nela Vai nela Vai nela Aqui foi onde a gente veio Tem E essa porta aqui Essa porta a gente não olhou Tá pronto Tá pronto Tá limpo É uma cozinha Tem outra porta aí Deve ser varanda É, deixa pra lá Ele não precisa abrir aquela porta Eu não quero varanda Vamos subir mais Subindo, hein Ó Tem mais um lance de escada Vou cobrir aqui Vocês vão na porta Vai Vai na porta Vai na porta Vocês dois Fui eu pra destruir Lâmpada O Togueira Tá aqui atrás Vai Depois Eu vou avançar pra direita Vai no peso Vai Tá atrás de vocês Onde Vê a deficiência Eu pego Tô 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 Beleza Vai Dá uma olhada na sacada Que a gente sai na porta ali enquanto com o Lucas Refém aqui na minha frente Fisão de refém Tá Deixa ele ir Deixa ele ir e depois a gente pega Confirmando o ponto do centro aí Ok Entrando com você Vai com ele Lâmpada Eu tô na retaguarda Vai com ele Eu tô gravando Eu quero ficar na retaguarda pra pegar vocês Como do limpo Beleza Deixa ela ir Pra Pra evitar Se o cara atirar na gente Ele acabar não pegando nela Vamos limpar o resto Pelo jeito sim Sacada aqui Limpa Vai Beleza Beleza Vambora Vamos subir mais uma É aqui Aqui ó É aqui ó É um terraço aqui Calma que tem Tem um ponto CAB aí não Olha 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 pro terraço Que eu vou girar pra esquerda Que eu vou girar pra esquerda aqui Tá limpo Aqui tá limpo Vai Hardcore primeiro hein Hardcore primeiro hein Vai 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 Para de agachar cara Fique em pé Tá limpo Tá limpo Beleza Agora é só pra baixo Filho Vambora Só tem um cara aqui Pra gente pegar Entendeu Só tem um caboclo Só tem um caboclo Segura a tab E você vê o objetivo Entendeu Agora vem a parte Que a gente não veio Sim Ó Já prepara O cara deve estar atrás dessa porta aqui Consegue? Vai Taca a flecha Não Vazio Aqui é só um É só um negócio Beleza Então tem outro lugar Tem aquela outra escada Que vocês viram Que só desce Vai nela Foi tu que achou Não foi Lucas É não 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 É daqui É daqui É daqui mesmo Foi desse andar mesmo Que achou Foi desse andar mesmo Que achou Fique em pé Lucas Para com a gente ficar Eu gosto de ficar agachado Fique em pé Sabe qual é a importância? Sabe qual é a importância Você ficar em pé? Se você tiver agachado O atirador Ele tem Ele tem Ele tem Ele tem dois Ele tem dois alvos Se você ficar em pé Ele tem um alvo só Ele pode te acertar Mas eu derrubo ele Entendeu Agora se você ficar agachado E eu em pé Atrás de você Ele atinge em mim E você Cai dois Entendeu Por isso que é em pé É acho que é aí Então Aqui é de onde a gente veio? Ah Então beleza Não é essa Tem que catar Então puxa 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 Facilita Facilita Puxa aí Não vai tu Puxa Puxa que tu já está mais situado Tu olhou o mapa Eu não vou nem olhar Foi por aí que a gente começou É Mas Determinando que a exição Queringamente Vão ser trazidos Automaticamente De onde estiver Tá Tem que subir no segundo andar Tem que subir no segundo andar? Tá Então vamos lá É Entra Vai até o final É o corredor até o final Né Isso Vai Essa da frente Então cuidado Ele já sabe Visual Girando Hard Corner Tá limpo Beleza Descendo Ainda tem uma porta aqui Tem uma porta aqui Alguém 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 tem que cobrir Tem que cobrir Essa escada aqui Nogueira Fica de olhinho Vou abrir Tu dá uma olhadinha Dá pra ver nada Né O SEI vai ficar tudo escuro Tá Tá mais pra baixo Vai Lucas Continua descendo Tá limpo Tá limpo Vou abrir aqui Ver se consegue dar uma olhada Fica na frente da porta não Deve ter o cara aí É um banheiro É um banheiro Opa Mas isso aqui é estranho Essa porta aqui Não aparece nada A opção de nada Estranho né Essa porta aqui Não aparece uma porta falsa Isso Caraca Tinha uma trap aqui Eu sem querer Acertei uma trap É uma porta Isso aqui É uma porta É uma porta Porra Filha da puta Mas tirei pra ver se qual era Eu tenho flecha Pode abrir Pode Já tô com a flecha na mão Vai Vai Tem uma porta aqui Vamos nessa porta aqui primeiro Opa Vou tocar uma flequinha Vamos aí Três Quatro Fiquei cego Entra 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 Entendeu Me atirou Filha da puta É Se não soltar Lembra Lembra aquilo Se ele não soltar a arma Entendeu Porque ele vai Ele não tem a intenção De se render Vocês dois morreram? Vocês estão vendo Pela minha câmera Isso Bizarro né Beleza Tem um refém É Tem um refém lá em cima São dois reféns Um tá lá em cima Fala aí Bem feio Foi daqui Foi daqui que a gente veio Cara tô perdido já Velho É eu vi Caralho é aquilo Deixa eu voltar Foi daqui Foi daqui não Essa porta É aqui ó É aqui ó É aqui Pior que tá lá em cima Tá lá em cima Vai ter que descer né Vou ter que sair aqui Me pegar outra escada É muito grande É muito grande Eu vou nessa pra completar Pra ganhar os pontos Eu sei que tá nessa Isso aí A direita A direita Aí Fala a boca Piranha Porra eu fiquei cego Eu sei que eu atrapalhei você E vocês se fuderam por causa disso Porque na hora Porra eu fiquei cego Eu olhei pro outro lado Mas fiquei cego Acabei ficando no caminho Cara na real Eu dei de cara com ele Mas eu esperei ele render E ele me tirou Lembra Se não soltar a arma Ele não vai se render Queima Tu deu voz Ele levantou a mão Com a arma Se ele levantar a mão Com a arma Ele não vai se render Entendeu Pode queimar Agora tem que achar A saída dessa porra Inclusive assim Parece que É bacana Quando for Clicar no F Ou no V Pra chutar forte Já aperta o X Tem que descer Tem que descer É aqui É aqui É aqui que sai É esse aqui E dá pra fora Ah tem uma coisinha aqui Que vai dar pra fora Não Porra Caralho É perdido Aqui Aqui Ah é aqui Lá dava no mesmo lugar Dá É aqui Aí Beleza É aqui que Deixa É aqui É aqui Não tem tem banheiro, tem banheiro direito não, não, não ali é o banheiro, filho aqui não tem porta nenhuma não, filho olha o mapa loucão, ah, agora não mostra a parede, velho oh, não tem, filho desculpa eu porra, tu fala pra tu, filho aí, agora, então tá certo agora aí, ó não, volta, por favor ó, aqui não tem porta não, 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 volta, volta, isso vai reto aí, vai reto, agora pega a esquerda a esquerda, reto, vai reto porta branca aí, né ah deixa ver se tem trap, né, porque porra vou morrer no final é foda ué garoto valeu foi o finalzinho finalzinho no finalzinho enemies eliminated 90 a score foi bom, sorrindão tá bom